Essa questão dos recursos educacionais abertos ainda é um enigma. Eu acho que ele vai ser resolvido em algum momento. Alguém vai encontrar um bom modelo de fazer, mas ainda é um enigma. Os grandes geradores de conteúdo têm medo, os pequenos também têm medo. Então, assim, é uma questão que as pessoas querem, elas sabem que é bom para a humanidade, é bom para as pessoas. Eu mesmo, como autor, vamos dizer assim, de cursos, de palestras, etc. Eu mesmo tenho dificuldades em encontrar uma boa foto que seja liberada. É difícil. Ou até, às vezes, encontrar uma boa foto, mas que você quer procurar o autor para retribuir. Porque você está construindo algo ali em cima e você quer encontrar o autor daquela foto para dar uma parte da sua remuneração para ele. Mas até isso é difícil. É difícil se encontrar o autor da foto, às vezes. Então, assim, tudo isso é um enigma ainda. Mas eu acho que pouco a pouco nós vamos aprender com essa quantidade extrema de informação e conseguir, de certa forma, colocar uma ordem no caminho que ela segue, na geração dela. Uma pessoa ser capaz de, quando tirar uma foto, deixar claro, fazer um vídeo, quem foi que colheu, vamos dizer assim, a matéria-prima, que nesse caso é a imagem. Quem foi que editou. De você conseguir dar nomes a quem passou por aquela produção. Mas isso eu acho que nós estamos todos aprendendo ainda.